Oi gente, sou a Ju do Livres Blá 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 e hoje eu tô aqui pra fazer mais uma caixa de correio acho que eu fiquei dois meses sem gravar a caixa de correio então chegaram bastante coisas legais e eu espero muito que vocês gostem tá tudo fora de ordem porque eu realmente não me lembro o que chegou primeiro e o que chegou depois mas eu espero que vocês gostem mesmo assim então vamos lá meu editor arqueiro chegou o livro do meu ator favorito que eu amo demais que é o Harlan Coben, o livro O Inocente esse livro eu já li eu fiz a resenha em vídeo e por escrito eu imagino que a resenha já tenha saído a hora que vocês estiverem vendo esse vídeo a resenha já vai estar no ar, não sei mas eu já gravei também e é muito bom, eu amo os livros desse autor sou bem suspeita pra falar sobre ele mas O Inocente eu recomendo muito, muito, muito da editora Farol chegou essa caixinha e dentro dela viram alguns mimos de final de ano de Feliz Natal, coisa e tal veio esse cartãozinho essa folhinha de 2014 pra deixar em cima da mesa e tal, adoro marcadores de fragmentada, vários marcadores uma cadernetinha assim um folhetinho, hora de recomeçar com mensagens muito bonitinho uma caneta lindona essa caneta, eu gosto muito dessa caneta caneta da Farol muito bonita e por fim a agenda 2014 da Farol que tá bem bacaninha ela não é espiral, mas é bem legal agendinha 2014 da Farol Literário gostei bastante dessa agendinha isso foi o que chegou na caixa da Farol aí eu recebi da editora Jangada dentro dessa sacolinha com esse cartãozinho uma um estojinho necessaire grandinho com os selos da editora com todos os selos chaveirinho da série Acampamento Shadow Falls e ele acende uma luzinha e o identificador de mala de viagem você escreve seus dados aqui dentro esse eu recebi da editora Jangada super obrigada, adorei tudo bom da editora seguinte eu recebi o livro A Seleção quando eu recebi esse livro a primeira vez foi só a prova e eu não tinha a cópia finalizada então eles me enviaram a cópia finalizada eu resenhei só a prova e também da editora seguinte eu recebi o livro Laços de Sangue da Rachel Mead e é o primeiro livro da série Bloodlines ele veio com uma chocadinha aqui fiquei bem chuteada mas do restante tá ótimo tá muito bonito da editora Farol eu esqueci de mostrar pra vocês antes eu recebi o livro Fragmentada que é o segundo livro da série Reiniciados vocês sabem que eu li Reiniciados eu gostei muito então eu tava bem ansiosa pra receber esse livro ainda não li porque eu dei uma embolada nesse final de ano nas leituras mas é uma das minhas próximas leituras eu tô bem ansiosa pelo editora Universo dos Livros eu recebi Cretino Irresistível como eu não leio esse tipo de livro já tá em sorteio em uma das promoções do blog imagino até que a promoção já deva ter chegado ao fim e eu vou enviar pra pessoa que ganhou o livro tá novíssimo e vai na promoção pela galera eu recebi o livro Tear Grop acho que é assim que fala lágrima que é da Lauren Cate é o primeiro livro de uma nova série da Lauren Cate eu achei a capa muito bonita o trabalho gráfico dela tá muito bacana adoro tons em azul com toques lilás gostei bastante mas eu vi bastante resenhas negativas dizendo que o livro não é lá aquelas coisas eu fiquei um pouquinho chateada porque eu tinha grandes expectativas apesar de eu não ter lido o último livro da série Fallen eu tava curtindo a série sim, não era minha preferida longe disso mas eu até que tava gostando então eu tinha algumas esperanças com o Tear Grop vamos ver né pela Bertrand eu recebi Dinheiro Sujo do Lee Child Lee Child é o autor de O Último Tiro Jack Reacher aquele livro que virou filme no cinema com o Tom Cruise eu amo esse estilo de livros assim, policial investigativo então eu tô bem curiosa e eu vi uma resenha super positiva da Nanda do Viagem na Leitura então eu tô bem curiosa pra ler esse livro Pela Intrínseca eu recebi o livro Círculo do Matt Stramberg e da Sarah Bergmark é o Frank sei lá se é assim que fala o nome dos autores aí embaixo pra vocês a capa está lindíssima tem uma textura diferenciada dentro vem as tatuagens e tá lindo olha a parte interna aí tem deixa eu mostrar mais ó primeira página assim preta primeira parte tem vai dividindo por partes e tá muito 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 bonito e esse livro vai contar a história pelo que eu entendi da sinopse são seis garotas que elas são atraídas até um parque de diversões mas de uma forma assim bem sinistra e tudo isso começa a acontecer depois da morte de um dos garotos no colégio onde todas essas garotas estudam e pelo que eu entendi é sobre bruxas não tenho certeza mas a capa tá muito bonita pela editora Record eu recebi um livro que eu tô doida pra ler já era pra eu ter lido e veio num kit super bacana com uma cartinha assim ó aproveite a leitura enquanto a neve não cai assim cartinha anônima e veio um bloquinho bem bacana esse bloquinho tá legal porque ele parece o livro mesmo sabe tem formatinho de livro tudo como se fosse um livro mesmo e o livro se chama Boneco de Neve e o autor é Joe Nesbo eu não sei pronunciar porque não é um nome inglês eu não sei a pronúncia correta a capa é assim Bonequinho de Neve tá vocês estão vendo o formato e ele tem um leve vazadinho aí atrás é assim vi algumas resenhas positivas falando que o livro é é um suspense bem interessante eu tô doida pra conferir e por último pela Novo Conceito chegaram os livros que eu solicitei em dezembro que são livros natalinos que eu queria ter lido na época do Natal mas acabou que não deu tempo e os livros vieram em kits super bonitinhos em caixinhas ó essa é a caixinha aí aqui dentro dá pra gente ver o título aí você abre aqui assim embaixo e sai o livro um livro curto esse aqui é da Debbie McComber que é Anjos à Mesa tem... quer ver? tem as páginas 222 páginas com direito a receitinhas no estilo de O Amor Mora ao Lado vocês lembram que era um livro uma novela né que era uma história bem curtinha e esse aqui tem o mesmo estilinho tô doida pra ler tá linda essa capa e da querida Cecélia não sei pronunciar o nome dela Cecélia Arner sei lá da Cecélia veio esse que é O Presente Cecélia é autora de PS Eu Te Am e diversos outros livros lançados pela Novo Conceito A Vez da Minha Vida o Livro da Manhã etc veio nessa caixa aí você abre aqui e dessa capa toda com neve tá muito bonitinha e essa Cecélia é essa moça feia aqui ó lindíssima né e esse tem número de páginas normal ele tem 317 páginas o presente também é uma história natalina e eu vi uma resenha acho que foi da Ju do Livros e Bolinhos quem quiser conferir um blog da Ju tem uma resenha bem bacana e ela disse que gostou do livro e eu tô bem curiosa pra ler esse livro uma pena não ter conseguido ler os livros na época do Natal mesmo por último que eu vou mostrar pra vocês eu já mostrei no Instagram mas eu vou mostrar aqui também uma cartinha que eu recebi da Lince Leão a Lince é uma leitora do blog que eu amo muito que é uma pessoa extremamente carinhosa e ela me mandou um cartãozinho de Natal cartãozinho de Natal e um cartãozinho de Feliz Aniversário que meu aniversário foi em Dezembro então ela já aproveitou e mandou pro aniversário e para o Natal escreveu nos dois cartãozinhos fez uma cartinha também e me mandou adesivos lindos, lindos da Cinderela adoro Cinderela não é o meu filme preferido da Disney mas eu acho ela tão linda de adesivos cadernos essas coisas assim eu gosto bastante muito obrigada Lince você não imagina o quanto eu fiquei feliz em receber esse carinho de saber que tem pessoas que gostam realmente de mim super beijo pra você e foi isso que chegou espero muito que vocês tenham gostado foram bastante coisas que eu deixei acumular mas agora a partir de agora as coisas não vão mais acumular e se você gostou não deixe de clicar em gostei aqui embaixo se você ainda não é inscrito no canal inscreva-se pra receber os próximos vídeos e deixe um comentário pra eu saber o que você achou super beijo fiquem com Deus e até a próxima